Fonte de Mel Fonte de Mel E deixa a rua deserta Quando atravessa E não olha pra trás Linda e sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Você é linda Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Gosto de ver Você no seu ritmo Dona do carnaval Gosto de ter Sentir seu estilo Ir no seu íntimo Nunca me faça mal Linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Do amor Que bateu em mim Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção é só pra dizer e diz Tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí Tudo de bom Você me dá Você me dá sorte Meu amor Tudo de bom Você me dá E aí E aí E aí Você me dá Meu amor Você me dá E aí 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 E deixam os portugais morrerem a míngua Minha pátria é minha língua Fala, Mangueira! O que quero é que folhas a língua Vamos atentar para a sintaxe dos paulistas E o falso inglês relaxe dos surfistas Sejamos imperialistas! Cadê? Sejamos imperialistas! Vamos na veloura de que são tchutchum de Carmen e Miranda E que o Chico, o arco de Holanda nos resgate Cheque mate! Explique-nos Luanda Ouçamos com atenção os deles e os delas da TV Globo Sejamos o lobo do lobo do homem Lobo do lobo do lobo do homem Adoro nomes Nomes em ânculo de coisas Como rã e imã Ima, 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 Ima Nomes de nomes Como Scarlet Moon, The Chevalier Glauco Matoso Yarrigo Barnabé E Maria da Fé Yarrigo Barnabé Flor do Lácio, Zambódromo Luz América Latina em foco O que quero que pode esta língua Flam do Lácio, Zambódromo Luz América Latina em foco O que quero que pode esta língua Flor do Lácio, Zambódromo Luz América Latina em foco O que quero que pode esta língua Incrível! É melhor fazer uma canção Está provado que só é possível filosofar em alemão Se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção Está provado que só é possível filosofar em alemão Blitz quer dizer corisco, Hollywood quer dizer azevedo E o recôncavo, e o recôncavo, e o recôncavo, meu medo A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria Tenho mágoa e quero frátria A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria Tenho mágoa e quero frátria A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria Tenho mágoa e quero frátria Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura Samba rap, chic left com banana Será que ele está no pão de açúcar? Tá praude, bro, você e pro liano O que é que eu te faço, nego? Bate-me, hein? Matem brinquinho, Ricardo É o que eu vou ficar de se esperar Ó, Tavinho, põe esta camisola pra dentro Assim mais parece um espantado I'd like to spend some time in most of me Obrigado, obrigado Nós, quanto falamos, como quem inveja negros Que sofrem horrores no guento do hall Livros, dismos, vídeos, a mancheia Que deixa que diga o que pensa e que fala Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz Céu azul Que vem até onde os pés Tocam na terra E a terra inspira e exala seus azuis Reza, reza o rio Corrego pra o rio, rio pro mar Reza, correnteza, roça, beira, doura, areia Marcha o homem sobre o chão Leva no coração uma ferida acesa Dono do sim e do não Diante da visão da infinita beleza Finda por ferir com a mão Com essa delicadeza a coisa mais querida A glória da vida Luz do sol Que a folha traga e traduz Em verde novo Em folha, em graça, em vida, em força, em luz A glória da vida 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 Amém. Respeito muito minhas lágrimas Mas ainda mais minha risada Inscrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana põe teus cornos Pra fora e acima da manada Dona das divinas tetas Derrama o leite bom na minha cara E o leite mau na cara dos caretas Segue a movida madrilênia Também te mata Barcelona Napolipino pipa ou punks Garganta Lama la leite para los puretas Quero que pinte um amor Betânia Estive o anda, anda a luz Como o que tive em Tel Aviv Perto do mar, longe da cruz Mas em composição cubista Meu mundo Telonius Monks Blues Mas em composição cubista Meu mundo Telonius Monks Vaca das divinas tetas Teu bom só parou com minha falta E o resto inunde as almas dos caretas Sou tímido e espalhafatoso Torre traçada por Gaudi São Paulo é como o mundo todo No mundo um grande amor perdi Caretas de Paris, New York Sem mágoas estamos aí Dona das divinas tetas Quero teu leite todo em minha alma Nada de leite mal para os caretas Mas eu também sei ser careta De perto ninguém é normal Às vezes segue em linha reta A vida que é meu bem e meu mal No mais as ramblas do planeta Orchata de chupa Deusa de assombrosas tetas Gotas de leite bom na minha cara Chuva do mesmo bom sobre os caretas Chuva do mesmo bom sobre os caretas Chuva do mesmo bom sobre os caretas Ever, por favor, no mais as ramblas do planeta Tudo isso em que... Birde bom na minha cara Uma coisa que é meu bem e meu bem e meu amor Ou até mesmo que as ramblas do planeta Ou até mesmo que as ramblas do planeta Dorme o sol, a flor do Chico, o meio-dia Tudo esbarra embriagado de seu lume Dorme ponte, Pernambuco, Rio, Bahia Só vigia um ponto negro o meu ciúme O ciúme lançou sua flecha preta E se viu ferido justo na garganta Quem nem alegre, nem triste, nem poeta Entre Petrolina e Juazeiro canta De onde o oculto do mistério se escondeu Sei que o levas todo em ti Não me ensinas E eu sou só, eu, só, eu, só, eu Juazeiro, nem te lembras dessa tarde Petrolina, nem chegaste a perceber Mas na voz que canta, tudo ainda parte Tudo é perda, tudo quer buscar Cadê? Tanta gente canta, tanta gente cala Tantas almas esticadas no cortume Sobre toda estrada, sobre toda sala Baira monstruosa, sombra do ciúme Tantas almas esticadas no cortume Tantas almas esticadas no cortume Amém. 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 Senhora, e agora, me diga o meu amor, Senhora, serpente, princesa, um amor assim delicado, Nenhum homem daria, Talvez tenha sido um pecado, Apostar na alegria, Você pensa que eu tenho tudo, E vazio me deixa, Mas Deus não quer que eu fique mudo, E eu te grito esta queixa, Princesa, surpresa, Você me arrasou, Serpente, nem sente, Que me envenenou, Senhora, e agora, me diga onde eu vou, Amiga, me diga. Não quero sugar todo o seu leite, Nem quero você enfeite do meu ser, Apenas te peço que respeite, O meu louco querer, Não importa com quem você se deite, Que você se deleite, seja com quem for, Apenas te peço que aceite, O meu estranho amor, Amanhã, deixa o ciúme chegar, Deixa o ciúme passar, E sigamos juntos, Oh, neguinha, deixa eu gostar de você, Pra lá do meu coração, Não me diga nunca, Seu corpo combina com o meu jeito, Nós dois fomos feitos muito pra nós dois, Não valem dramáticos efeitos, Mas o que está depois, Não vamos forçar nossos defeitos, Cravar sobre o peito as unhas do rancor, Não temos mais só pelo direito, Ao nosso espanho amor, Amanhã, deixa o ciúme chegar, Deixa o ciúme passar, E sigamos juntos, Oh, neguinha, Deixa eu gostar de você, Pra lá do meu coração, Não me diga nunca, Não. Música Oh, oh, maninha, deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar e sigamos juntos Oh, maninha, deixa eu gostar de você, pra lá no meu coração Não me diga nunca, não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil e aiá Desse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz É também um corpo de uma raça que não tem medo de fumaça e aiá E não se entrega não Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil e aiá Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Isso aqui, oh, oh, é um pouquinho de Brasil e aiá Desse Brasil que canta e é feliz, 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 feliz É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça e aiá Não se entrega não Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha o jeito nas cadeiras que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Olha só o remelejo que ela sabe dar Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Morena boa que me faz penar Bota a sandália de prata e vem pro samba samba E vem pro samba Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Bota a sandália de prata e vem pro samba samba Música Música Meia lua inteira, supapo na cara do fraco, estrangeiro gozador, cocarde, coqueiro baixo, quando engano se enganou. Música 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 Nesse espelho que é nossa cidade Quem é você ou qual o seu nome Conta pra mim, diz como eu te encontro Mas deixa o destino, deixa o seu castro Quem sabe eu te encontro de noite no baixo Brilho da lua, noite é bem tarde Penso em você, fico com saudade E aí 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 Nosso amor não deu certo Cargalhadas e lágrimas De perto fomos quase nada Tipo de amor que não pode dar certo Na luz da manhã E desperdiçamos os luzes do Tchavan Demasiadas palavras, fraco impulso de vida Travadamente na ideologia E o corpo não agia Como se o coração tivesse antes que optar Entre o inseto e o inseticida Não me queijo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa Qualquer em você O que será? Como nunca se mostra o outro lado da lua Eu desejo viajar do outro lado da sua Meu coração galinha de leão Não quer mais amarrar frustração Ó eclipse oculto na luz do verão Mas bem que nós fomos muito felizes Só durante o prelúdio Cargalhadas e lágrimas Até irmos pro estúdio Mas na hora da cama Nada pintou direito É minha cara falar Não sou proveito Sou pura fama Não me queijo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa Qualquer em você O que será? Nada tem que dar certo Nosso amor é bonito Só não disse ao que veio Atrasado e aflito E paramos no meio Sem saber nos desejos Onde é que andar E aquele projeto ainda estará no ar Não quero que você Fique fera comigo Quero ser seu amor Quero ser seu amigo Quero que tudo saia Como o som de Timaya Sem grilos de mim Sem desespero Sem tédio Sem fim Não me queijo Eu não soube te amar Mas não deixo De querer conquistar Uma coisa Qualquer em você O que será? A minha alegria A minha alegria Atravessou o mar E ancorou na passarela Feito um desembarque fascinante No maior show da terra Será Será que eu serei o dono Dessa festa Um rei No meio de uma gente Tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia Para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia Hoje é dia do rito Da alegria Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chegar Diga aí espelho meu Diga aí espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz Feliz que eu Diga aí espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz Que eu A minha alegria Atravessou o mar E ancorou Na passarela Na passarela Feito um desembarque fascinante No maior show da terra Será Será que eu serei o dono Dessa festa Um rei No meio de uma gente Tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de euforia Para desfilar O mundo inteiro espera Hoje é dia do riso chorar Levei o meu samba Pra mãe de santo rezar Quando uma olhada Eu carrego meu patoar Eu levei Levei o meu samba Pra mãe de santo rezar Quando uma olhada Eu carrego meu patoar Acredito Acredito ser o mais valente Nessa luta do rochedo com o mar E com o mar É hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar Em chegar Diga espelho meu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida Alguém mais feliz que eu Eu carrego meu Eu carrego meu Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Era uma mensagem, via uma mensagem Parece bobagem, mas não era não Eu não decifrava, eu não conseguia Mas aquilo ia, e eu 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 ia Eu me perguntava Era um gesto rico e um desenho estranho Homens trabalhando para e contra a mão E era uma alegria, era uma esperança Era dança e dança, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não Tava perguntado Eu sou neguinha? Eu sou neguinha? Eu sou neguinha? Eu tava rezando ali completamente Um crente, uma lente, era uma visão Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo Terceiro milênio, carne nua, 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 nua Era tão gozado Era um trio elétrico, era fantasia De escola de samba, da televisão Cruz no fim do túnel, beco sem saída E eu era a saída, melodia, meio-dia, dia, dia Era o que eu dizia Eu sou neguinha? Mas via outras coisas, via o moço forte E a mulher macia dentro da escuridão Via o que é visível, via o que não via O que a poesia profecia Não vem, mas vem, 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 vem É o que parecia Que as coisas conversam, coisas surpreendentes Fatalmente erram, acham solução E que o mesmo signo que eu tento merecer É apenas um possível ou impossível Eu sou neguinha, eu sou neguinha 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 Eu sou neguinha, eu sou neguinha Eu sou neguinha, eu sou neguinha 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 Riqueza Primeira de Salvador A focha é GG na cor Viva a princesa Menino, uma estrela Riqueza Primeira de Salvador No Ilê Aê Uma menina fugindo Beleza, amor em vão No Ilê Aê Toda a tristeza do mundo No não, não No Badawê Gira a princesa Primeira beleza, amor em mim No Badawê Os orixás Nos saudaram com sim, sim A focha é GG na cor Viva a princesa Menino, uma estrela Riqueza Primeira de Salvador A focha é GG na cor Viva a princesa Menino, uma estrela Riqueza Primeira de Salvador Yeah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí